Música Sei lá, só sei que a sorte um dia vem Quando esse dia chegar Lembrar daquele dia da chuva que caia E a gente ainda vai se encontrar Sei lá, só sei que a sorte um dia vem Quando esse dia chegar Vou mergulhar nesse seu mar de sonhos impossíveis Vou morrer no seu sorriso e renascer todo dia no seu olhar Sei lá, só sei que eu não tava bem Eu, moleque de vila Tudo que eu queria era um dia ser melhor que aquele dia E tudo que eu podia te fazer era deixar em paz E a gente passa pela vida assim com tanta pressa Que mal dá tempo de enxergar Eu te procuro tipo, o que que do you love me? Eu uso um método secreto que te faz sorrir, mas fez chorar Sei lá, só sei que a sorte um dia vem Quando esse dia chegar Vou me entregar como não me entreguei, pois não podia Pois não sabia que eu era parte desse sonho que te fiz sonhar Sei lá, só sei que a sorte um dia vem Quando esse dia chegar E a vida é feita pra ser tocada com os pés descalços A cada passo, cada compasso e a cada abraço Quando foi que a sua esperança saiu por aí? E se foi, já fui mais sincero ao mentir Quem não foi, seja orgânico no mundo mecânico Espero que ela espere por mim lá no fim E você, voltando pra casa virada Mais uma madrugada tentando se entender Foi muito machucada pra não pagar pra ver E a vida é curta pra viver de porquê E hoje ela vai pro rolê E hoje ela vai pro rolê A gente é um novo filme, velho, passando na TV Que fez sentido só agora que eu cresci pra entender E hoje ela vai pro rolê E hoje ela vai pro rolê A vida é uma coleção de saudades Do que eu posso dizer? Mexendo na minha coleção, hoje lembrei de você E hoje ela vai pro rolê 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 E hoje ela vai pro rolê